Estamos aqui visitando o Colégio da Polícia Militar do Piauí. Viemos ver de perto aqui o andamento das obras de reforma, conhecer o corpo técnico, corpo pedagógico, ter o contato direto com os alunos em sala de aula e ver o andamento da evolução dos processos de trabalho que são realizados aqui no Colégio da Polícia Militar. Uma das nossas grandes conquistas foram os nossos alunos medalhistas na Olimpíada Brasileira de Astronomia e Astronáutica e também nosso aluno medalhista na Olimpíada na Mobfog, que é o lançamento de foguetes, onde nós tivemos ouro com o aluno João Vitor Paes na Olimpíada Brasileira de Astronomia e Astronáutica e também nós tivemos prata com o aluno Felipe na Olimpíada Brasileira de Astronomia e Astronáutica e o aluno Guilherme, que teve sua vitória com a medalha de prata no lançamento de foguetes. Falar do Colégio da Polícia Militar do Estado do Piauí para nós é um prazer e uma satisfação imensa. Junto à Secretaria de Estado da Educação e também junto à Polícia Militar do Estado do Piauí, que sempre nos dá esse amparo e esse suporte. O Colégio da Polícia Militar do Piauí, governador de São Mendes Arco Verde, é uma escola pública que funciona de tempo integral com o ensino médio. Nós temos alunos com a idade de 15 a 17 anos, vários alunos que já foram formados, uma faixa etária de 5 mil estudantes que hoje estão ocupando as universidades, no que é muito gratificante. Temos aqui um grande desenvolvimento. Mais de 80% dos alunos são aprovados no vestibular. Temos aqui campeões de matemática, física, química, medalhistas do OBA, que é o evento de astronomia. E temos a grata satisfação e a honra de comemorar com todos eles um grande avanço, uma grande conquista. Ano passado, tivemos o primeiro colocado na capital no índice desenvolvimento de ensino, que é o IDEB. E este ano, para nosso orgulho, temos o primeiro lugar do IDEB no Piauí, com a nota 5.7. Então é um retencimento, são os parabéns do Comando Geral para todo esse corpo de 100 docentes do Colégio da Polícia Militar. E este ano, vamos lá.